E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui é o Thiago, trazendo dicas de viagem para vocês. Dessa vez, a dica que eu quero trazer para vocês é sobre dinheiro ou cartão de crédito em viagens internacionais, o que vale mais a pena. Mas antes do vídeo começar mesmo, eu peço mais uma vez para vocês deixarem aquele like bacana no vídeo, se inscrevam no canal e também não esqueçam de acionar o sininho de notificações, ok? Senão vocês vão perder os próximos vídeos. Se você está vendo pelo Facebook, eu peço também que você curta a nossa página e também segue aí para vocês o perfil das minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, ok? Vamos para o vídeo! Então vamos começar pessoal, como eu já dei a dica no início, o vídeo de hoje é se vale mais a pena levar dinheiro ou utilizar o cartão nas compras em viagens internacionais. Ok, primeiro tem que trazer alguns conceitos para vocês, para que nós chegamos a uma conclusão juntos, né? Porque é muito pessoal a decisão sobre utilizar dinheiro em espécie ou utilizar cartões. E cartões eu quero dizer, tanto cartão de débito, pré-pago ou cartão de crédito, tá? Em primeiro lugar, vamos entender a diferença do dólar comercial e o dólar turismo. O valor do dólar comercial, ele é usado para definir as taxas do mercado, ou seja, é a moeda do mercado, é a moeda das empresas, é a moeda do governo, não é a moeda da pessoa física. A moeda era utilizada no pagamento, recebimento de recursos das importações e exportações de bens e serviços do Brasil com o mundo. Já o dólar turismo é a moeda física, negociada nas casas de câmbio e correspondentes cambiais, ou seja, os próprios bancos. Eu vou dar um exemplo para vocês da cotação do dólar comercial para o dólar turismo. Eu peguei no dia 8 do 7 de 2019. O dólar comercial no dia 8 do 7, ele estava em R$3,82, arredondando, tá? Já o dólar turismo na confidência e câmbio, já vou explicar porque eu estou deixando bem claro que é na confidência, tá? O dólar turismo na confidência e câmbio, a compra, ou seja, você comprando o dólar, está saindo por R$3,97. Soma-se a isso a taxa do IOF, que é de 1,1% no caso de moeda em espécie, o dinheiro na mão, o físico. Então, a gente tem que considerar mais ou menos, né, a prática das casas de câmbio é colocar R$0,15 de ágio para cada dólar. Então, R$0,15 são aplicados na compra e na venda. Se você precisar vender esse dólar, você vai receber também R$0,15 a menos por cada dólar comprado e, no caso, por cada dólar vendido. Ou seja, se você compra e vende depois daquele mesmo dólar, a diferença que você vai ter, né, de ágio, vai ser de R$0,30. Então, vale muito a pena você mensurar o quanto você vai comprar de dólar para depois não ficar sobrando. Se bem que dólar nunca sobra, você guarda para utilizar no futuro também. Então, vamos entender as taxas envolvidas. O IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira, é cobrado em cada operação de crédito, câmbio e seguro. Algumas casas de câmbio também podem cobrar uma taxa de administração e também o delivery, né, ou seja, quando você compra um valor e pede para entregar em determinado lugar. Mas tudo isso é negociável. Voltando a falar do IOF, ele é um imposto federal e tem como intuito ser um regulador da economia. A taxa cobrada em cada operação é vista como um recolhimento proporcional dos investimentos, dando conhecimento da demanda e oferta do crédito. O percentual pode mudar a qualquer momento sem passar pelo Congresso Nacional, o que facilita o governo a controlar essas transações. Resumindo é, através do IOF, o governo, ele consegue avaliar as transações financeiras de todas as pessoas. Eles têm como um termômetro das nossas movimentações sem necessariamente ter que consultar cada operação, só pelo fato da entrada de recursos pelo IOF. Falando mais um pouquinho do IOF, a diferença dele para cada situação. Em questão de câmbio, tá, porque ele pode ser utilizado no crédito e inseguro também, mas em questão de câmbio, ele tem alíquota de 1,1% para moeda em espécie e 6,38% para operações com cartão de débito, crédito ou pré-pago. Se eu não me engano, até 2014, eu acredito que era isso, tá, o IOF, ele era de 0,38% para moeda em espécie e cartão pré-pago. Aí a presidente da época definiu que seria 1,1% para moeda em espécie e o cartão pré-pago teria a mesma regra que os demais cartões de débito e crédito, ou seja, diminuiu muito o uso de cartão pré-pago por conta disso. Vamos falar um pouquinho da diferença de cotações entre as casas de câmbio, tá. A moeda, ela é o produto da casa de câmbio, logo é suscetível à lei de oferta e demanda e à disputa comercial. Então, geralmente você terá cotações semelhantes na mesma região, mas é muito importante pesquisar e barganhar também. Barganhar porque realmente dá para negociar, dependendo do volume que você está adquirindo, se você conseguiu achar em um outro lugar com uma cotação melhor. Então, sempre vale a pena pesquisar e também falar, olha, eu achei, portanto, em determinado lugar. Bom, geralmente eles fazem a cobertura da oferta, tá. Vamos falar um pouquinho da cotação do dia para o cartão de crédito, tá. Isso é muito importante. O Banco Central, ele modificou a regra de cobrança dos gastos feitos no exterior com o cartão de crédito. E no exterior eu quero dizer o seguinte, não necessariamente você está no exterior, mas a fonte de, a fonte não, a origem da cobrança ser no exterior, até mesmo compras pela internet, não necessariamente Amazon ou qualquer outro site de compras, mas muitas vezes, por exemplo, jogos que você compra no Xbox, no Playstation 4, eles podem ser cobrados em dólar, convertidos em real, e aí tem também a cobrança do IOF. Então, voltando aqui à questão da cotação do dia. A partir de março de 2020, todos os gastos serão convertidos para o real pela cotação do dia da compra. Essa proposta, ela não é nova, ela é desde novembro de 2016. Os cartões já podem oferecer a opção ao cliente. Então, o que que acontece? Via de regra, os bancos, eles podem oferecer duas modalidades para os clientes até março de 2020. Ou a cotação no dia do fechamento da fatura, ou a cotação no dia da compra. Os grandes bancos, porém, não se mexeram muito quanto a isso. Dos grandes bancos, somente a Caixa Econômica Federal tem essa opção de você escolher por uma das duas formas. E, garanto, a melhor opção é realmente a cotação do dia, porque você sabe realmente quanto você vai gastar em real naquela compra. É sempre uma surpresa esperar o fechamento da fatura para saber qual vai ser a cotação do dólar. Pode ser que a cotação do dólar seja menor no fechamento? Pode. Mas é melhor ter certeza, ter ciência de quanto vai ser esse valor do que ficar dependendo da sorte. Então, agora eu quero falar dos momentos ideais para o uso de cada forma de pagamento. Na verdade, eu vou dizer um pouco o que pode acontecer, a diferença entre um e outro, e das opções que seriam interessantes ter o cartão. Vocês vão entender já. Então, consultando no mesmo dia a cotação do dólar turismo nos cartões Caixa, é o mesmo que o da Confidência e Câmbio. Então, no dia que eu consultei a cotação da Confidência e Câmbio, eu entrei no site da Caixa Econômica e vi que a cotação do dólar era exatamente igual. Certo? Acontece que os cartões Caixa, geralmente, eles apresentam a melhor cotação de dólar turismo dos bancos brasileiros, ok? Mas devemos lembrar que o câmbio no cartão tem um IOF muito maior. Então, mesmo que o valor da moeda seja igual, a diferença da compra será o IOF. Se pensarmos num câmbio de mil dólares, você pagará um IOF de 43,97 centavos de real na moeda em espécie e R$ 253,28 se você fizer a compra em algum cartão. Débito, crédito ou pré-pago. As diferenças são gritantes. Mesmo com a diferença, é sempre importante ter um cartão de crédito internacional ativo com você. A imigração sempre questionará a quantidade de dinheiro que você está levando para saber se você tem como se manter durante toda a viagem. Ter um cartão de crédito também garante que você tenha ainda mais recursos que aqueles na sua mão. Então, é uma garantia, digamos... Não é uma garantia, mas é um escape, né? Não há necessidade, não há eventualidade. Outra coisa. Geralmente, as locadoras de carros e os hotéis pedem um cartão para a calção. Então, eles não vão te cobrar aquele valor, mas eles querem garantir que você pagará aquele valor numa necessidade. Inclusive, vou deixar um vídeo para vocês na descrição falando exatamente sobre o calção no aluguel de carros. Então, podem surgirem previstos e também oportunidades inesperadas que não caberiam dentro da quantidade de dinheiro que você levou em espécie. O cartão de crédito é muito bom para você não perder essa oportunidade. E também, alguns cartões oferecem descontos ou cashback quando você compra em determinados estabelecimentos com aquela bandeira. Quem nunca viu uma promoção da Visa e fala Olha, compra aqui e você tem um desconto de 5% ou 10%. Se você tem um desconto de 5%, acaba quase que equiparando com o que você teria de diferença no IOF. E se você tem um desconto de 10%, acaba sendo até mais vantajoso. Então, é importante saber o que o seu cartão de crédito te oferece também. Agora, falando sobre quando começar a comprar dólar. O ideal é comprar aos poucos, desde o momento que pensou em fazer uma viagem internacional. Desta forma, você cria uma poupança e consegue diluir, na média, alguns períodos de alta. Agora, a conta compra da viagem em si, né? Existem algumas empresas de viagem que oferecem uma poupança em dólar. Resumindo, funciona da seguinte forma. Você compra o dólar adiantado e paga a sua viagem à vista quando tiver recursos necessários acumulados. Então, você deposita em real nessa conta e ela converte para dólar para a cotação do dia. Mas é importante você entender o seguinte. A viagem, ela sempre vai depender da cotação do dólar quando você for fechar. Mesmo que você pague em real. Por quê? Porque tudo que é calculado é em dólar. A passagem aérea, o hotel, o aluguel do carro e a agência de viagem acabam convertendo para você em real, para você saber qual preço que você vai pagar. Então, é muito bom essa poupança viagem, onde você já vai guardando um recurso em dólar. Não vai sofrer variação do dólar para dólar. Dólar sempre vai ser um dólar. E acabou. Então, é importante vocês irem se programando com bastante antecedência para diminuir o máximo possível impacto das variações de câmbio, tá? Agora, quanto levar em dinheiro para viagem é uma pergunta muito comum. Isso eu vou deixar para um outro momento, porque é bem particular e a gente vai estudar bastante para trazer essa informação, ok? Então, mais uma vez, eu agradeço vocês assistirem esse vídeo. Deixo de novo pedir para vocês deixarem aquele like bacana no vídeo, se inscreverem no canal e não esquecer de ativar o sininho de notificações. Curte a página do Facebook, quem está vendo pelo Facebook. E, mais uma vez, está aí o perfil das minhas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.